Olá, sou Rodrigo Almedo, sou médico. Hoje vou falar para você sobre a água, os benefícios da água. Tenho aqui a minha composição corporal, avaliada pela bioimpedância. É um exame que é muito importante, nós fazemos na consulta e nos acompanhamentos. Ele nos dá verdadeiramente a composição, mas não é o foco falar da bioimpedância como tal. Estou ilustrando com a bioimpedância para dizer para vocês aqui o quanto que eu tenho de água. Eu tenho 43,9 kg de água e o meu peso é 72,6. Eu fiz a conta, deu 60,46%. Do meu peso é água, então é verídica essa informação de que as pessoas dizem que, se ouve muito falar, 60%, por volta de 60% de uma pessoa teoricamente saudável é normal. Então, 60% do nosso peso é água, mais da metade do nosso corpo é água. Tenho pacientes que têm dificuldade de tomar água. Eles dizem, doutor, eu não tenho, eu não consigo tomar água, eu só tomo um copo por dia. Eu tenho aqui um exemplo e é uma dica para vocês. Um dispositivo onde ele tem um infusor, onde no meu caso tem gengibre com hibisco. Mas pode colocar hortelã, lascas de laranja, limão, abacaxi, pode inventar muita coisa aqui. Canela em pau, pedacinhos de pau de canela. Isso vai deixar a água com sabor e você também vai ter os benefícios dos elementos que você colocar aqui. Além do sabor, os benefícios também dos elementos que você colocar no infusor. Ok. A água, nós passamos até semanas sem ingerir nenhuma caloria. Mas ninguém passa mais de três dias sem tomar água. A água é muito importante. Dá preferência com o pH mais alto, né? Quanto mais alto, melhor. Oito, nove. É desafiador encontrar os pHs da água, né? A nível de águas compradas, né? Teria que buscar uma mina de boa qualidade, um posto artesianos, etc. Mas o importante é que tomem água. Temos que tomar água. A composição do nosso músculo tem muita água. Um outro exemplo também é quando vocês estão lá na churrasqueira, os bifes estão todos um pertinho do outro. Aí depois começa a ficar mais fácil para virar o bife, porque tudo fica, todos eles ficam pequenininhos. Por quê? Desidratam. Isso é só para vocês visualizarem e imaginarem aí e se conscientizarem de que temos muita água no nosso corpo e não damos a importância real. Eu já atendi paciente, na época que trabalhava em hospital, paciente com dores de cabeça que só melhorava depois da hidratação. Os analgésicos só não eram suficientes. E eram pacientes que, ao perguntar, eles diziam que não faziam uso, não tomavam água, não tinham costume de tomar água. Ficou a dica de hoje, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, acionem o sininho aí do YouTube para que vocês saibam desses vídeos, dê um like aí no vídeo para movimentar a nossa página no YouTube, o nosso canal no YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Abraços!